Aí galera, beleza? Vamos fazer mais um registro aqui. O pessoal sempre está pedindo para registrar. São 7h20 da manhã. Rodovia BR-101. Estado do Pernambuco. Estamos passando aqui pela cidadezinha aqui de Chechel. Conhecida Chechel. Todo mundo passou aqui, né? Para dizer que vive da rodovia aqui e dormitório. O bode do posto do Chechel morreu. Morreu com 18 anos. Pipoca. Morreu no começo do ano, se não se engano. Tem vídeo meu aí no YouTube mostrando o enterro dele. Ele foi enterrado lá no posto fiscal. Para quem não conhece, é um bode. Um bode velho. Que ele vivia lá no posto fiscal que tem ali, logo aqui na frente, Chechel. E ele comia papel. Papel, nota fiscal, nota carbonada. Ele comia. A vida inteira ele comia papel. Às vezes o motorista se distraía lá, sentava lá naquelas boquetinhas, amoretinhos, para esperar o carimbo da nota, que às vezes ali é demorado. Ele vinha por trás e... Pau. Já era. Pegava a nota do bolso. Ou você taca a nota na mão ali, se distraía, ele vinha e... Pau. Pegava a nota. Ele não gosta de mulher. Não gostava, né? Porque morreu. Não gostava de mulher. Não gostava de... De criança. Ele era cheio de bar. Ele subia nessas carretas cegonheiras. Lá do... Na prancha atrás. Lá do posto. E vinha até aqui em cima. Aqui, ó. No Chechel. Pois ele subia no caminhão e voltava pra lá. Parecia uma pessoa que ele pode. Muito louco. Levaram ele pra uma fazenda. Ele ficou doente. Quase morreu. Ele dão... A vida dele era ali no posto fiscal. 90%. Bom, 90 não. 100% dos caminhoneiros que passavam por aqui. Conheceram o bode. A prefeitura enterrou lá. Fizeram um ato de solenidade. Porque ele era uma figura muito conhecida. A cidade, o posto de Chechel. Se destacava pelo fato do bode. O bode pipoca lá. O bode do posto fiscal de Chechel. Então ele era muito, muito, muito conhecido. Ah, o motoristado brincava. Dava papel pra ele. Dava pipoca. Que bode come de tudo. É como plástico. Como tudo tem um estômago que... Detona tudo aquilo. Então esse bode, ele... Ele ficava ali no posto fiscal. A vida inteira. Dizem que morreu com 18 anos. E... Era patrimônio. Nossa. Não tinha quem mexesse ou... Fizesse alguma coisa contra o bode. Devido a fama dele ter... Já foi filmado várias vezes. Televisão. Joga aí no meu canal no YouTube aí, ó. A morte do... Do bode pipoca. Foi feito uma homenagem pra ele. Pelo fato dele destacar o local. A cidade. O posto fiscal. Então era o... O... O mascote dali. Tal do bode... Bode pipoca. Bode do posto fiscal Chechel. Ele era muito bardento, sabe? Dava cabeçada nas mulheres. Não gostava muito de mulher, não. É... Se vacilasse com papel na mão, alguma coisa. Ele pegava e comia. Comeu muita nota ali de motorista distraído. Que... Não conhecia. Mas é um pouco é... Mais lenda do que verdade. Porque no começo... Isso no bem no começo. Depois todo mundo que vinha pra ali já sabia da história. E já... Tomava cuidado. Ele subia assim na... No balcão onde a gente entrega a nota assim. Tomava a nota daí do motorista. Ou ele subia lá. O cara... Os caras davam aqueles papel carbonado pra ele. O pessoal fiscal ali dava aquelas horas pra ele comer. Então ele... Ele vivia ali. Morreu. Morreu ali. Foi enterrado ali. Foi uma... Uma retroescravadeira lá da prefeitura. Enterrou. Enterrou no post fiscal. Onde era o lugar que ele gostava de ficar. Tiraram. Dali uma vez levaram pra fazenda. Ficou doente. Se trouxesse ele pra outro lugar. Ele voltava pra lá. É bem... Bem bacana. Bem engraçado. Deixa eu dar um pausa aqui. Depois eu filmo ali pra vocês. Aí galera. Aí o... Tá o post fiscal do Xexé. Aqui era cheio de barraquinha aqui dos lados. O pessoal vende comida. Lanche. E tudo. E roubavam também, né? Porque era fechado de cana... De cana... De cana. Aqui. Muita aplatação de cana. Às vezes o motorista deixava o caminhão ali pra... Porque não tem espaço. Não tem pátio nenhum aí, ó. Agora tão reformando aí, né? Então uma vez o motorista deixava o caminhão ali pra vir aqui carimbar a nota, né? Às vezes tem cara que fica um dia aí, dois dias. Dependendo da situação fiscal do... Da mercadoria. Aí deixava a nota fiscal aí. O caminhão do lado dessas coisas aí. Os caras vinham ali, quebravam, roubavam a PX, roubavam a rádio, assaltavam o motorista, roubavam a cabine. Então... Aqui é uma buraqueira, ó. Ruim, não tem espaço. Todo desorganizado. Tão reformando. Só não sabe quando, né? Vão terminar. Ao post fiscal do Xexé. O bode foi enterrado aí atrás, aí. Então ficou o registro, galera. Obrigado. Fiz o vídeo aí, a pedida do pessoal que pediu pra filmar aí a cidadezinha de Xexé, o post fiscal. Bastante conhecido pra quem rodar aí pro norte do país aí. Pernambuco, Recife, Natal. Então, bastante conhecido ali. BR-101, estado de Pernambuco. Aí vamos passar daqui a pouquinho ali, já na frente pro estado de Alagoas. E fica o meu grande abraço. Obrigado por vocês estarem curtindo a minha página. E obrigado por estar curtindo o meu canal no YouTube. Dá um gostei. E um abraço. Bom domingo. São 7h30 da manhã de domingo, do dia 14 de junho. 14 de junho. Um abraço, galera. Fui. Até depois. Fui.